A Rangnue é a moral de declaração nela Rússia, Conferência, Imprensa e a Bancada CNRT, segunda semana, relaciona com a carta do Presidente e Tribunal de Recursos de Olímpio dos Santos, recebe a Rangnue, o de Rússia clarificação com a posição de Rangnue e o momento do recurso do Tribunal de Recursos. A Rangnue informa despacho em Bfosai e o Tribunal, onde questiona a legitimidade do requerente e ilegal, tambalatou o Código de Processo Civil, artigo atocida o aluno resímen. Despacho fosse decisão singular se em lixo de liberação plenária juiz coletivo nem, Tão em questão venerando o juiz de Olímpio dos Santos nem imparcialidade, barral nem pedido fiscalização austrata, constitucionalidade, nevehau a Tama, batribunal recurso. Tamba despacho em Bfosai e o Danê viola o Código de Processo Civil, artigo 186, A Rangnue considera nulo que é inválido o Código de Processo Civil, artigo 416, linha D. A violação do artigo do Código de Processo Civil, a necessidade de ter a lei que requerente o venerando o juiz de Olímpio dos Santos, ato a revoga, despacho e reloram, rua nulo resenrua, fulano maio, tinan, rihundua, rua nulo, tambal ilegal, no nulo. b ordena imediata, distribuição processo, nevehau, submete, nohau requere imparcialidade, posti tribunal recurso. Venerando o juiz de Olímpio dos Santos, nevehau, despacho, rihusu, hau, nevehau, legitimidade, luda requerente, neveh estranho. Tamba pedido, nevehau, hatama, nevehau, rihusu, batribunal, se processo, destituição, bahau, nevehau, tuir, constituição, nohau, ansira, kalai, laos, questiona, falehau, nevehau, legitimidade. Hau continua a conceder a cata, acto destituição, bahau, nevehau, constituição da república, artigo 99, número 3, cata, parlamento, halo, reunião, ordinariamente, liu-rosi, convocação, presidente, parlamento, nian. Reunião com a plenária destituição, bahau, nevehau, convoca o se vice-presidente, parlamento, iranê, inconstitucional. Destituição, bahau, hanessam assalto de poder. Tamba viola a concessão no regimento do parlamento nacional, artigo 17, número 1, a linha B. Cata, atribui competência ao presidente do parlamento nacional, nian, ato marca a sessão plenária, fixa a ordem do dia, tuir, regimento. Presidente do Tribunal Recurso de Lino dos Santos, esta semana, goto, ha saí carta, ida, barão, noi, rodeo-roso, clarificação, conaba momento, neve bancada, freitelin, pelpeno conto, aprova destituição. Ia carta, ne, Tribunal Recurso, ruso, baix, presidente, parlamento nacional, ato clarifica, lo los, oras, deputado, sirah, la votación, ba destituição, e a laurence, no sencia, fulang, ne. Tribunal Recurso, precisa, atenei, informação, ne, rodebel, ha la avaliação, ba pedido, arão, noi, nian, rodefiscaliza, constitucionalidade, artigurizamento parlamentar, ne, be permiti, destituição, ne. Arão, noi, entrega, pedido, fiscalização, ne, a laurence, no sencia, fulang, ne, e a tuku, hat, lo, craig, li, o minuto, tornou-se, enlema, tamba, ne, Tribunal Recurso, clarificação, conaba, lezitimidade, arão, noi, nian, banhe, ira, tamane, ni, a pedido, ne. Celestina Telles, elogayo, diamen.